Música Turismo e negócios, apoio Bio-Extratos, quanto mais brilho, melhor E gordice, a vida é mais gostosa com gordice Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana Essa semana nós vamos conhecer a cidade de Santana da Vargem Onde nós vamos conhecer um pouco do seu comércio, da sua administração e um pouco da sua história A Ariane está lá e vai mostrar tudo isso pra gente agora Olá Júlio, olá pessoal de casa Nessa semana eu estou na encantadora cidade de Santana da Vargem Vamos descobrir um pouco sobre suas histórias, seus atrativos e também o seu comércio Então vem comigo nessa viagem Música Santana da Vargem é uma pequena cidade do sul de Minas Gerais Ela fica próxima a cidade de Três Pontas e sua população está estimada em pouco mais de 7 mil habitantes Sua história surgiu através da fé e da coragem de alguns pioneiros desbravadores Que por volta de 1862 construíram uma capela dedicada a Santana, a padroeira do município E ao seu redor iniciaram o povoado de Santana da Vargem A cidade também possui um solo fértil que favoreceu o cultivo de alguns grãos E até hoje a região tem os seus destaques para o cultivo Entre eles o café, que faz Santana da Vargem ser conhecida até fora do país Sua cultura, sua história, seu turismo e os seus negócios Encantam a todos os visitantes E é isso e muito mais que vamos descobrir em nosso programa de hoje Música E para iniciar o nosso programa de hoje Nós vamos ter um bate-papo com o prefeito Zé Elias Tudo bem, prefeito? Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito satisfeito de vocês estarem aqui e dar a sua oportunidade de a gente estar conversando Batendo um papo, né? E mostrando Santana da Vargem para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, né? Com certeza! O prazer é todo nosso, viu Zé? Queria que você contasse para o pessoal de casa um pouquinho sobre a cidade de Santana da Vargem Ah, com muito orgulho, né? Com muito orgulho Eu sou vargense, estou nascido e criado em Santana da Vargem Eu estou com 58 anos e a gente mora em Santana da Vargem desde 1971 Então eu vim para cá com 6 anos de idade Mas eu sou da região, da zona rural aqui de Santana Então a gente viu isso aqui crescer As nossas escolas, as nossas praças, a igreja antiga, a igreja nova Desenvolvimento das nossas escolas Nós tivemos um paroco na época aqui Que faleceu por ser do Monsenhor, Monsenhor José Ribeiro Que é um nome que Santana da Vargem é inesquecível para a nossa cidade Foi um grande prefeitor do município E além de ser o paroco, foi diretor das escolas Então a gente viu isso aqui crescer a cada passo O primeiro bloquete das nossas ruas Porque as ruas eram tudo em cascalho ainda Isso foi lá para 1978, 79 Hoje a cidade está uma cidadezinha organizada Então um quadro recente aí E a cidade realmente é uma cidade organizada Com administração séria Porque nós temos uma equipe de trabalho fantástica E a gente trabalha muito, todo dia Para ver isso aqui melhorar a cada dia Nós temos uma educação de qualidade Nossa ideia é muito bom Nós temos uma área da saúde que funciona maravilhosamente bem A nossa estrutura da Secretaria de Obra Secretaria de Agricultura e Agropecuária Recentemente criada A da cultura Para você ter uma ideia Há um tempo atrás não existia a palavra turismo no nosso organograma Então hoje a gente tem aqui a participação do Levi Que é o nosso secretário de Cultura Do Tiago, que é do Esporte E dos outros secretários que a gente vai ter o poder de citá-los Então a gente vê que a cidade realmente está em pleno desenvolvimento E tanto que você está aqui hoje Para a gente falar da nossa cidade Mostrar a nossa cidade Então é motivo de grande satisfação De grande orgulho para a gente Bom, prefeito, eu fico feliz em saber que a cidade está sendo bem cuidada E em todos os seus segmentos, viu? Em todos os nossos segmentos Nossa cidade está limpa hoje A população entendeu o nosso recado De uma administração séria Nós tivemos que fazer algumas contratações Essas para limpar a cidade Limpar os terrenos baldios Que isso deixa um ar triste na cidade A cidade está limpinha Organizada, as praças limpas Meio fio pintado As árvores cuidadas Então esse demônio é cuidado mesmo E gerir é cuidar Você tem que cuidar Quem gere bem cuida É verdade Mas cuidar também não é só dos bens e materiais Cuidar do cidadão Cuidar do servidor Que é quem faz as coisas acontecerem Trabalhar com harmonia com a nossa Câmara de Vereadores Então a gente tem que trabalhar de uma maneira Que realmente a gente tem um caminho só Que realmente as brigas políticas Fiquem lá para a eleição Ah, com certeza Depois da eleição É governar para todos Com todos Isso é verdade E eu pude passar pela praça Ver que ela está lindíssima mesmo Sendo muito bem cuidada Essa época do ano agora é meio complicado Porque é uma época de frio Cai muitas folhas Mas a cidade realmente está bonita Ah, mas está muito bonita Mesmo na época do inverno Obrigado Agora, prefeito Eu quero que você deixe um convite Para quem está em casa Para vir conhecer as belezas aqui de Santana É, a gente brinca aqui Que a melhor coisa que nós temos na Tânia da Voz Somos nós É realmente o povo acolhedor Nós ainda estamos aprendendo muito Externamente Hoje nós temos, né O país é globalizado A informação chega muito rápida Sim A todos os cantos Então não existe mais aquele negócio de Ah, eu não sabia Eu não estou acompanhando Porque nós temos ferramentas hoje de comunicação Que são muito rápidas Sim Então eu acabei de falar aqui Já está todo mundo olhando Já apontando as falhas E etc E tal Então a gente Mas eu quero deixar um recado aqui É o seguinte, olha Venha conhecer Santana da Varja Nós temos alguns atrativos aqui Na área de culinária Nós temos a nossa coiaba O nosso café O nosso picolé Não sei se você já teve a oportunidade De experimentar o nosso sorvete Ainda não O nosso picolé Que é uma delícia Então nós temos aí a nossa culinária Que é aquela culinária mineira Faz pão de queijo Então nós temos alguns atrativos aqui nessa parte E além da beleza natural Nós estamos começando a explorar Quer dizer O potencial a gente já conhecia Nós estamos tentando transformar esse potencial Num produto turístico Então venham conhecer Santana da Varja Venham conhecer o nosso povo Venham valorizar o que é nosso Então o mineiro é coletivo Para ter certeza E agora nós vamos falar de saúde bucal E para isso eu vim aqui Na clínica do Dr. Luiz Cláudio Para conhecer um pouco mais E mostrar para você aí de casa Um pouquinho sobre os procedimentos Que você encontra aqui Tudo bem, Dr. Elisa? Dr. Luiz? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Dr. Elisa, começa contando para a gente Um pouquinho da história da clínica Então, o consultório está presente Em Santana da Varja, em Coqueral Nós atuamos há mais de 4 anos Aqui na cidade E fazemos procedimentos Essa parte de clínica geral toda Algumas especialidades Como implantodontia, endodontia Atendemos a parte de pediatria também E estamos prontos para atender vocês À disposição E, doutora, eu fiquei sabendo Que tem uma novidade Para o pessoal aqui da cidade Com certeza, gente Em breve Teremos mais uma unidade Mais centralizada Com um raio-x diferenciado Uma clínica mais moderna E teremos mais que oferecer Para a população Então, fiquem de olho Que vai ser um show A cidade só tem a ganhar Agora, Dr. Deixa um recado Para quem quer conhecer Aqui a clínica Com certeza Nós temos condições especiais Como a população De Coqueral e Santana Já conhece E, doutora, temos melhor de oferecer A gente, nosso tratamento É um tratamento De amizade E um tratamento humanizado Contem conosco Com o Empório Masculino Você, homem Se veste com estilo e qualidade Trabalhamos com as marcas Acostamento Cobra d'água Aero E Patrone Temos tudo para te deixar Ainda mais charmoso Venha conhecer O Empório Masculino E se vestir bem Altado no sonho De dois jovens Vergense Sidney e Vander Nasceu Em 5 de fevereiro De 2001 O SW Supermercado Com o propósito inovador E o compromisso De levar a população De Santana da Vergem Produtos de qualidade Preço justo E um atendimento Personalizado Com o passar dos anos O SW Supermercado Foi se desenvolvendo Passando por dois pontos comerciais Devido a expansão física Até chegar a rua Domingos Vieira de Lima Número 275 Centro Santana da Vergem Onde se encontra Sua sede própria Com 1.235 metros quadrados Possuindo uma estrutura Planejada Para melhor atender Você cliente Com a chegada Do novo sócio Danilo Mesquita Andrade Em 2008 Com ideias inovadoras E com o objetivo De tornar o SW O maior e mais completo Supermercado da cidade Hoje Após mais de duas décadas De história Estamos filiado A rede Giroforte De supermercados E somos muito gratos Por contar Com uma equipe De colaboradores Que dão o seu melhor Todos os dias Para deixar Nossos clientes Sempre satisfeitos Em conjunto Nossos diferenciais Que são nosso açougue Nota 10 Que possui Carnes e cortes Com maior Alto padrão De qualidade Hortifruti Três vezes por semana Sempre fresquinhos Padaria Com produção própria E um excelente mix De produtos É assim Que estamos Mais próximo Do nosso cliente Facilitando Sua vida E transformando Nosso espaço Numa extensão De suas vidas Sempre buscando O melhor Para cada um Estamos localizados Em Santana da Vargem Atendendo De segunda a sábado Das 9 às 19 horas E aos domingos E feriados Das 9 às 12 horas SW Supermercado Sempre inovando Para melhor Servi-lo Leve para os cabelos O brilho Que você já tem Chegou Mais brilho A linha da Bioestratos Feita com o precioso Cacau rubi Que traz hidratação E muitos nutrientes Para seus fios Experimente um incrível Selador de cutículas Um vinagre iluminador Com ação anti-noz E anti-friz Cabelos mais brilhantes Alinhados E sedosos Linha mais brilho Da Bioestratos Quanto mais brilho Melhor E nós viemos conhecer De perto O trabalho Que a Copasve Faz aqui na cidade De Santana Da Vargem Mas também Em toda a região E para isso Eu estou aqui Com a Bia Tudo bem Bia? Tudo ótimo Prazer recebê-la Primeiro aqui Receber Tudo bem Negócios Muito obrigada mesmo Obrigada a você Por estar recebendo aqui Bia Começa contando Para a gente Um pouquinho Do propósito E da missão Da Copasve Aqui na cidade Bom A história da Copasve Ela se mistura Muito com a história Do município A gente vem fazendo Um trabalho Desde o ano 2000 Com a associação Depois se transformou Em cooperativa A gente vem reunindo Esses produtores Hoje em oito municípios E a Copasve Vem despontando Para o mundo Com cafés Trabalhando principalmente A valorização Do produtor rural Do agricultor familiar Levando esse produto De qualidade Esse alimento Para todas as xícaras Do mundo Então o nosso trabalho Hoje é isso É mostrar que Santana Tem aí Uns potenciais Tanto no turismo No agroturismo Quanto na qualidade Dos cafés de exportação De qualidade Tanto nos microlotes E levar essas histórias Que são únicas E são histórias Que compartilham Com todas as histórias Das xícaras Que a gente vende No mundo todo Que bacana, Bia Agora eu queria Que você contasse Dessa experiência Do turista Com a região E com a Copasve Então A gente veio Já aproximando Um pouco do poder público Que é nosso intuito Também está valorizando A parte da cidade Colocando a Santana E as regiões Em evidência Então o nosso trabalho Hoje dentro do agronegócio Com o turismo É quando esses produtores Fazem um café de excelência E nós recebemos hoje Parceiros De 19 países Recentemente Nós recebemos Filandeses Irlandeses Holandeses E como que a gente faz isso? A gente traz eles Para conhecer Santana da Vargem Vem as propriedades Vem a cooperativa Leva eles Para conhecer Tomar um bom café Comer um bom pão de queijo E isso é o turismo Colocar Santana Não só é evidência Pela qualidade da alimentação Desse produto café Que move hoje A economia do mundo Todo mundo quer tomar Um bom café Mas também trazer Santana da Vargem Para um mapa De turismo De visitas E eles trazem aqui Uma experiência deles E compartilham Da nossa experiência E o que a gente tem notado É que cada vez mais Eles gostam de estar aqui Ir para Santana da Vargem E fazer ali Ou o seu turismo Para negócios Ou o seu turismo Para aproximação Conhecer um pouco mais Desses produtores Então esse é o nosso trabalho Trazer essas pessoas Compartilhar essas culturas E tentar falar Uma mesma língua Dentro de uma mesma xícara Uau! Agora, Bia Eu quero que você deixe Um recadinho Para quem está em casa Nos assistindo Bom, gostaria muito De convidar, né? Todo mundo Para passar aqui em Santana Às vezes tomar um bom café Aqui não tem só a cooperativa Tem outros lugares, né? Que a gente pode sentar Na praça Tomar um bom sorvete Tomar um suco de goiaba Comer um pão de queijo Então a gente quer valorizar Cada vez mais Essa parte do município Onde a gente pode contar Com essas visitas E recebê-los bem Eu acredito que vocês vão gostar E agora nós viemos conhecer A Safra Rastreamento e Monitoramento Que é uma empresa Aqui de Santana da Vargem Mas que atende todo o Brasil Paulo, começa contando Para a gente Um pouquinho da Safra Na verdade A Safra Iniciou uma necessidade De uma transportadora Que faz parte do grupo A gente tem uma transportadora Lemax Que faz transportes cereais E composto orgânico Para o Brasil inteiro E com o tempo A gente precisou De gestão e segurança Com isso A gente Viu a necessidade De montar uma empresa De rastreamento e monitoramento Que hoje é a Safra Para rastreadores E como que funciona Paulo? Uma pessoa que ela Precisa ter o seu veículo monitorado A gente tem Voltado para o agro E o urbano Entra em contato com a gente A gente vai apresentar o sistema E em prazo de 24 horas Praticamente A gente instala o rastreador E já está funcionando É uma coisa simples e rápida E Douglas Fala para a gente Sobre o benefício Do cliente que tem o rastreamento Aquele cliente que ainda não tem Um rastreamento no seu veículo Ele não tem controle Ele não sabe Quantas horas o seu veículo Ficou ligado O prazo de manutenção Então aquele cliente que já tem Ele consegue monitorar Quantas horas o veículo Está ligado por dia A velocidade que ele está andando A atualização das manutenções O próprio rastreador Vai fazer isso automático Então está chegando próximo A uma manutenção Ele vai te avisar por e-mail Vai te avisar com uma mensagem Um torpedo no celular Então você ganha muito tempo Te otimiza E você não perde prazo De manutenção E de segurança O rastreador sim Deus no livro guarda Se você sofrer um acidente Ele vai avisar Os responsáveis Que estão cadastrados Que você sofreu um acidente Então não é só Segurança de roubo E sim Tudo Manutenção Segurança pessoal Vamos supor Do teu funcionário Você consegue controlar A jornada de trabalho Também Pelo rastreador É bem completo Agora Paula Eu queria que você deixasse Um recado pra quem está em casa Pra você que está nos assistindo Para locação de veículos Cargo urgente Transporte de cereais E rastreador Entre em contato com a gente Vamos conhecer agora pessoal Um lugar incrível Pra você que busca descansar Pra ter um contato com a natureza Agora eu vou conversar com a Ana E ela vai apresentar pra gente O Hotel Pousada Pé da Serra Conta pra gente Como que você começou Ah tá Eu comecei Porque fiquei com o tempo Me aposentei Veio a ideia Devido Eu tinha três apartamentos Que eram dos meus filhos E com ele Eu iniciei recebendo pessoas Gostei E assim continuei A construir mais apartamentos Hoje a Pousada Eu tenho apartamentos De diversos tamanhos Sim Sim Eu tenho apartamentos Casal Tem apartamentos Tamanho família Apartamentos Confortáveis Né Que traz muita segurança Tranquilidade Para o hóspede E Eliane Eu gosto Que todos os hóspedes Que vêm aqui Sintam-se em casa Tá Mas com certeza Tá fazendo isso Com maestria Viu Ai que bom Que bom Que estou fazendo E Ana Mas não é só a Pousada Que faz sucesso Não né Aqui você também Tem o restaurante Tem a opção De fazer eventos Fala mais pra gente Ah sim Não Eu tenho aqui O restaurante Servimos o almoço No sábado E domingo Pra pessoas Que não estão hospedadas Né Além dos que estão hospedados Nós temos aqui A piscina Tá Temos o Day Use Né Que no verão O pessoal procura muito Trazendo toda a família E temos aqui também Um espaço É bonito Pra eventos Eventos empresariais Tá E eventos Pra casamentos Aniversários Ana E quem deseja Se hospedar Como faz A pessoa pode estar Fazendo a reserva Através do WhatsApp Né Que é o mais comum Aqui na Pousada E a gente envia fotos A gente faz Toda Toda exigência Né Pra que a pessoa Venha com certeza De onde vai ficar E agora eu quero que você Deixe um convite Pra quem está nos assistindo Se hospedar Ah sim Sim Com certeza Gente Eu convido vocês Pra estar vindo Na Pousada No Hotel Pousada Pela Serra Aqui em Santana da Vergem Nós estamos Sempre à disposição De todos os hóspedes E aos domingos Nós vamos começar A fazer agora No verão O domingo Com música ao vivo Tá Convido vocês Pra nos visitar Estamos de volta Aqui na Copaz Desta vez Para conversar Com o Gilmar Cabral Ele que é degustador Aqui na Copaz Tudo bem Gilmar? Tudo bem Tudo ótimo Queria que você Compartilhasse com a gente Um pouquinho Dessa sua experiência Aqui com a Copaz Eu estou no Copaz Há nove anos E desde o princípio Quando a gente entrou aqui Era envolver A qualidade da cidade E a gente tem tido Bons resultados A cidade tem melhorado Cada vez mais Em torno dos nossos cooperados A qualidade da região Então os concursos Nossos de qualidade A gente tem visto A evolução dos cafés Os produtores Fazendo técnicas De pós-colheitas Diferenciadas Isso tudo agrega Para a cidade E a todos Porque no final O consumidor vai também Experimentar um café melhor Ah sim E além de degustador Aqui da Copaz Vigilmar Você também Presta uma consultoria Nesse segmento Fala um pouquinho mais Para o pessoal de casa Sim Eu trabalho pelo Serviço Nacional De Aprendizagem Rural SENAR Eu ministro Curso de Classificação E Degustação de Café Torra de Café Cafés Especiais Barista Comercialização de Café Desde 2014 E eu comecei em 2003 Comecei jovem E desde então Eu sou instrutor E assim É uma Eu falo que é uma dádiva de Deus Você está passando um pouco O que você sabe A outras pessoas E através disso Vem produtores melhorando Cada vez mais A sua qualidade Porque conhece o produto Que está nas suas mãos E também Gerando profissionais Jovens Mulheres Homens Profissionais nessa área de qualidade Então quando a gente anda E vem cooperativas Vem exportadoras Profissionais Que a gente dê uma força Uma ajuda A gente fica muito feliz E você já teve Quantos alunos Gilmar? Nossa Em treinamentos Contando o cenário E particulares E fazendas Eu acredito que em torno De 3 mil 3 mil alunos 3 mil participantes Que bacana É um segmento muito legal Exige alguma coisa específica Para ser um degustador? Eu acredito que específica não Eu acho que tem pessoas Que tem vocação Para serem degustadores de café Mas eu acho que um treinamento Todo mundo pode ser Claro No nosso dia a dia A gente tem que evitar Algumas coisas Por exemplo A gente não pode consumir Bebida alcoólica No dia anterior Para degustar café A gente tem que evitar Alguns tipos de alimentos Como pimenta Condimentos muito fortes Para não atrapalhar o sensorial Chiclete Bala Então tem algumas coisas Que a gente como responsável Pelo ano inteiro De um trabalhador rural De um produtor de café A gente tem que Ser de forma responsável A nossa profissão Que bacana Agora eu quero que você Deixe um recado Para o pessoal de casa Eu falo para os produtores Sempre melhorar a sua qualidade O recado que eu deixo E para os consumidores Sempre procurar um bom café Porque você valoriza O trabalho da primeira ponta Que é o produtor Que está lá na porteira Para dentro E agora vamos conhecer A Santana Comercial Uma loja da Rede Construir E para isso Eu estou aqui com o Alain Alain, como você está contando Para a gente? A Santana Comercial Ela já está aqui Na cidade há um tempo Da onde veio a ideia De abrir a loja? Sim, a Santana Comercial Está presente em Santana da Varja Há três anos A ideia de construir a loja Foi para gerar Mais uma possibilidade De negócio para a cidade Dando emprego E possibilidade de agregar Serviços para a cidade Na área de construção civil Parte elétrica Pintura E como eu sou aqui De Santana da Varja Eu tive a vontade De conseguir formar Uma equipe Para trabalhar juntos E estamos aí carregando as ideias Tem um propósito adicional Que a gente percebeu Que a zona rural de Santana Poderia estar próxima De uma loja Que levasse para ela também Soluções na parte De elétrica De construção Fazer as entregas Na zona rural Num tempo hábil E é nisso aí Que a gente também focou E a gente tem atendido bem A gente tem tido Boas respostas Desse pessoal E quais são os produtos Que você tem aqui na loja Os produtos da loja Ele é uma linha Para construção civil Do acabamento Aos produtos iniciais Ou seja De uma obra com um todo A gente tem um segmento adicional Para a área elétrica E a parte pintura Que a gente conta Com uma máquina de tinta Que é uma tintométrica Para a gente poder fazer A manipulação da tinta Quando a pessoa Desejar vir na loja Conhecer o leque De opções Agora, Alan Queria que você deixasse Uma mensagem Para quem está em casa Nos assistindo E está aí pensando Em construir ou reformar Correto A mensagem que a gente Que eu gostaria de deixar É que Como é uma loja nova A gente está À disposição Para quem não nos conhece ainda Passando aqui pela avenida Estamos do lado Aqui da Cocatrel Que venham conhecer O nosso mix de produto Conversar com o nosso pessoal De atendimento Que a gente Tem aquele trabalho Personalizado Com cada pessoa E que acredito Que ela vai se surpreender Esse é o nosso recado Muito obrigado E agora Vamos com o Momento Agro Com o nosso amigo Alessandro Voz Padrão Momento Agro Com Alessandro Voz Padrão Olá Júlio Olá Ariane Olá pessoal de casa E o Momento Agro Dessa semana Na cidade de Santana da Varge E nós estamos Na VW Agrícola Tecnologia Nutricional Uma empresa que atende Todos os grandes produtores rurais Daquela região E eu estou com o meu amigo João Pedro Que faz parte Dessa equipe de vendas Que vai falar um pouquinho Dessa empresa Tudo bem João? Tudo bem você? O que é a VW Agrícola Aqui na cidade de Santana da Varge? Então A VW Agrícola É uma empresa Que já está Mais de 8 anos No mercado Especializada Em tecnologia Nutricional Onde o foco dela É levar Ou pequenemente Produtor Produtos especializados Para melhor Rendimento Na sua lavoura Melhor produção Para melhor produtividade Na lavoura Do nosso produtor Cliente da região Maravilha Então vocês atendem De Santana da Varge E todo um raio De quantos quilômetros Aqui? A gente atende Aqui na região Santana da Varge Três Pontas Campos Gerais Coqueral O Bicinho Boa Esperança Nepomuceno Também E estamos Buscando mais Mais áreas Para atender Maravilha Eu sou um produtor rural Tenho a minha fazenda Vocês têm assistência técnica Especializada Para ir até a fazenda Do produtor rural E dar maiores informações Para eles? Sim É o foco da empresa É levar o produtor Ao produtor Consultores Porque a nossa equipe É uma equipe bem informada Com consultores Com assistência técnica Especializada Ao produtor Levando a nossa tecnologia Que é o nosso diferencial A nossa assistência E a tecnologia nutricional Para o produtor Maravilha Então você produtor rural Aqui da cidade De Santana da Varge Cafeicultor Precisou de fertilizantes Precisou de assistência técnica VW Tecnologia nutricional Aqui na cidade de Santana da Varge João Gostaria que você deixasse Uma mensagem Para quem está assistindo Nosso programa Mostrando a sua cidade De Santana da Varge Para todos os de Minas Certo Pessoal da região aqui Venha conhecer a VW Venha tomar um café Aqui conosco Para nós Mostrar nossas Nossas tecnologias Nossos produtos A VW estará de portas abertas Para você Vem para a VW Leve para os cabelos O brilho que você já tem Chegou o mais brilho A linha da Bioestratos Feita com o precioso Cacau rubi Que traz hidratação E muitos nutrientes Para seus fios Experimente um incrível Selador de cutículas Um vinagre iluminador Com ação anti-nós E anti-friz Cabelos mais brilhantes Alinhados e sedosos Linha mais brilho Da Bioestratos Quanto mais brilho Melhor No fim do segundo semestre Do ano de 2004 Com o desejo de atuar No ramo de materiais De construção Foi idealizado pelos sócios A criação de um empreendimento Que iria suprir as necessidades Do setor na cidade De Santana da Vergem E deste desejo Foi criada A Madeira e Companhia Uma empresa desenvolvida Com pensamento Em uma cadeia equilibrada Onde todos os envolvidos No processo Sejam beneficiados Desde os nossos fornecedores Sendo tratados Com relações De transparência Honestidade E de comprometimento Nossos colaboradores Tratados com respeito E envolvimento Nos rumos Do nosso negócio E nossos clientes Que são Nossa fonte De inspiração Para buscar Produtos e serviços Que realmente Vão facilitar No dia a dia Da sua construção E reforma Na Madeira e Companhia Você encontra Madeira de Eucalipto Cerrado Madeira de Guajará E Jatobá Ambos utilizados Na construção Ou reforma De áreas de lazer Telhados de construções Residenciais E comerciais Tábuas de pinos E cedrinho Utilizados em caixarias Formas estruturais E andames Trabalhamos também Com portas internas E de entrada Forros de madeira E PVC Madeirites E compensados Batentes prontos E sob medida E vários acessórios Para a construção Do seu telhado Somos representantes Das telhas de barro Das cerâmicas Navarro E Candelária E revendedores Das telhas esmaltadas T-Max E telha de fibrocimento Eternite Oferecemos Aos nossos clientes As melhores condições Nos produtos Sassazaki Tudo isso Disponível Em nossa loja Ou se você preferir Oferecemos Um atendimento Na sua obra Com um profissional Experiente Direcionado Para te orientar Na construção Do seu telhado Ampliando Nosso mix De produtos Fizemos uma parceria Com a empresa Semasa Para fornecer Madeira de eucalipto Tratado de alta qualidade Com espécies De madeiras Selecionadas Para atender As necessidades E inspirações Dos projetos Mais modernos Que a arquitetura Vem propondo A Madeira e Companhia Fica situada Rua Luiz Furtado De abril 1262 No centro De Santana Da Vergem Onde conseguimos Atender Nosso público local E também Cidades vizinhas Como Boa Esperança Colqueiral Nepomuceno Lavras Três Pontas E Verginha Venha você também Fazer negócios Justos com a gente Madeira e Companhia A madeira certa Para sua obra É aqui A Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar Há mais de 20 anos Levando alegria Músicas E informações Para mais de 70 cidades Do sul de Minas Presenteando os nossos ouvintes Com os melhores prêmios E trazendo grandes resultados Para os nossos parceiros Comerciais Acesse bandfmpa.com.br E siga o nosso perfil Nas redes sociais Arroba Band FM Pouso Alegre Sintonize 101,1 Band FM A sua rádio Do seu jeito Band FM E agora Nós vamos ao momento Mais gostoso Do nosso programa Nós vamos ao momento Gordice Com a nossa amiga Rita Baruch Direta de São Gonçalo Sabe cair Olá pessoal Tudo bem? Estamos aqui Para mais um momento Gordice de hoje E eu escolhi uma receita Assim Para vocês fazerem Ah, vou reunir os amigos O que fazer? É uma receita De um pão aperitivo Muito gostoso Mas eu vou fazer Uma propaganda Antes aqui, tá? A gente vai usar Um pão italiano Esse pão É feito aqui Na Gordice A gente faz aqui Ele redondo E o comprido também Então Ou vocês podem fazer Com o pão da preferência Mas assim Uma propaganda Sempre bem-vinda, né? Quem tá pertinho aqui A gente acha Esse pão italiano Aqui na Gordice Beleza? Vai ser um pão Italiano Com creme de espinafre E queijo parmesão Por cima Vamos lá Para os ingredientes Gente Que eu vou precisar Então aqui Pão italiano Noz moscada Farinha de trigo Cebola Picadinha em cubos Sal Queijo parmesão ralado Manteiga Espinafre Picadinho Cru Tá? Sem refogar Não precisa refogar não E leite Então O que eu vou começar a fazer Eu vou começar a fazer O creme E a gente vai rechear o pão Eu vou Aquecer a panela E já vou entrar aqui Com a manteiga Deixa a manteiga Dar uma derretidinha aqui A gente já entra Com a cebola A gente vai só dar uma murchada A nossa cebola Ó gente A cebola começou a murchar Tá vendo? Ela murchou Aí a gente vai entrar Com a farinha de trigo E agora a gente vai entrar Com o leite Tá? A gente já colocou O leite bem devagar Pra ele ir diluindo Coloca um pouquinho Pessoal Olha só Chegou nesse ponto aqui Joguei Estou jogando leite aos poucos Tá? Fica esse creme Agora eu vou adicionar O espinafre A noz moscada Quem não gosta Não precisa colocar Mas eu acho que dá um gostinho Bom aí a noz moscada Lembrando que ele é forte Tá? Não precisa colocar muito não Vai ser até o sal Aí eu vou deixar esse aqui Agora Perder mais um pouquinho Já mostro o tempo pra vocês Tá? Olha só Passou aí uns 3, 4 minutinhos Pra ele dar uma cozinhada Então ele fica nesse ponto aqui Aí agora Eu vou arrumar aqui Pra gente fazer a montagem Do pão e levar o pão Tá? Agora a gente vai fazer Esse corte dele todo aqui Aí eu volto aqui pra assadeira Eu vou tirar um pouco aqui O miolo dele Pra gente absorver mais o creme Aqui, tá? Vou colocar um pouco Um suzinho de azeite aqui Ó Leve nele aqui, tá? Só pra dar um gostinho Aí eu venho com o álcool da concha Espalho esse creme nele todo Bem generoso Bem generoso, tá gente? Aí eu venho com o parmesão Olha só Então agora aqui Já coloquei o molho O queijo A gente vai levar isso ao forno Forno pré-aquecido Vocês deixam ele aquecer bem Ao tempo só de derreter o queijo E dar uma douradinha, tá? Gente, eu tô salivando aqui, ó Vontade de puxar esse queijo Que comer todinho Olha só Eu só deixei derreter o queijo Se vocês quiserem deixar ele dar uma douradinha também Pode, tá? Então Uma receitinha super fácil Pra vocês fazerem aí Com os amigos Compartilhar uma conversa aí Um vinhozinho, né? Ideal Espero que vocês tenham gostado da receita Continue seguindo a gente lá no Instagram Deixe seu like lá no canal Compartilhe Faça nossas receitas E semana que vem a gente tá de volta Fiquem com Deus Tchau, tchau Vamos falar agora de cuidados com a sua saúde E para isso eu estou aqui na Droga Master Em Santana da Vargem Para conversar com o Pablo Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Ariane E olha Ah, que bom Pablo, começa contando pra gente Qual foi a proposta que você trouxe pra cidade Eu tenho como proposta trazer pra cidade A gente abriu em janeiro de 2019 Como proposta trazer o melhor preço Peixo baixo para os clientes Ah, perfeito E quais são os cuidados que o paciente da cidade encontra aqui na farmácia? Então, né? Os pacientes a gente veio melhorando com atendimento Trazendo atendimento perfeito, com qualidade Feria pressão, perfuração de brincos, injetários, entrega grátis Que bacana Então não é só a compra de um medicamento A Droga Master cuida de verdade do paciente, né? Sim, com certeza E quem deseja esses cuidados, Pablo? Pode vir até a farmácia? Qual que é o horário de atendimento? O horário de atendimento é das 8 às 8 Não fechamos pra almoço hora nenhuma E de segunda? De segunda a sexta, das 8 às 8 Segunda a sábado, das 8 às 2 Quando é plantão, a gente fica sábado até as 8 E domingo, das 8 às 7 da noite Perfeito E todos esses cuidados realizam todos os dias da semana? Todos os dias da semana Então, pra você aí de casa que tá precisando de qualquer cuidado A Droga Master tá aqui pra te atender Inclusive entrega através de qual número, Pablo? Pelo WhatsApp é 9 98 90 11 92 E o fixo 38 58 13 08 E agora nós vamos finalizar com o recado da Giovana Aqui da Droga Master Convido vocês, caros clientes, pra vir nos prestigiar Ficamos localizadinhos aqui no centro da cidade Venha pra Master! Vem! E agora nós viemos conhecer o Luiz Roberto Ele que é um empreendedor aqui da cidade de Santana da Vargem Luiz, você é um empreendedor aqui da cidade Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória Então, eu sou filho de produtores, né? É diário, então, desde então eu vi uma oportunidade naquela questão de estar fazendo tempero Aí, nisso, eu fiz o tempero e saí vendendo de porta em porta E hoje nós estamos em mais de 40 cidades, né? A primeira empresa que você criou, então, foi a Tupê Típico e tradicional Exato Isso mesmo? Exato Esse nome já era registrado Aí eu fiz uma pesquisa de mercado E foi aprovada a marca da casa O TT e os produtos da casa são temperos diferentes, né? Sim, o tempero TT é um tempero mais caseiro E depois tem a da casa, que são produtos de mercado Isso, aí é um produto mais padrão, né? E depois disso nasceu a Luz de Minas? Isso, na região não tinha uma fábrica de vela Resolvi também amontar uma fábrica de velas Hoje a sua empresa está com uma sede nova Isso, nós estamos investindo em uma nova sede A terraplanagem em torno de 6 mil metros E vamos começar com um barracão lá E também tem uma equipe de vendas preparada para atender Isso, temos uma equipe de venda Que atende mais de mil pontos de vendas na região Uma equipe também aqui no escritório Que atende sempre a todo o público em geral Agora, Luiz, eu queria que você deixasse um recado Para quem está em casa e quer conhecer os seus produtos Sim, os nossos produtos são vendidos em mais de mil pontos de vendas Em toda a região Então, a dona de casa que quiser conhecer o nosso produto É somente ao supermercado mais próximo da sua casa Que lá estaremos para atender a todos E o nosso bate-papo da vez é com o Levi Ele que é o secretário de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo aqui da cidade E vai nos contar um pouquinho sobre os seus atrativos Tudo bem, Levi? Tudo bem, Eliane? Tudo jóia! É um prazer estar te recebendo aqui na nossa cidade O prazer é todo meu, estou adorando Santana Levi, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre os atrativos da cidade Então, Santana hoje é uma cidade que até um tempo atrás não existia nem a pasta turismo Então, assim, com a missão, com os Elis E vendo o trabalho que o governo vem fazendo dentro do próprio estado Promovendo o turismo e acreditando no ano da mineridade Então, nós topamos o desafio de mostrar para Santana que é possível o turismo Só que a gente mesmo não acreditava tanto no turismo em Santana Porque Santana, quando você fala em turismo, você pensa em cachoeira Isso! Você pensa em praia E a gente foi fazer um diagnóstico E quando a gente foi fazer um diagnóstico e conhecer a realidade do comércio de Santana Nós nos deparamos com um turismo internacional Aí as pessoas falam, nossa, turismo internacional em Santana, como assim? É o trabalho de cafés especiais que já acontece no mundo e sai de Santana da Varde Que é o trabalho que a Copazio vem fazendo com muita excelência dentro de Santana E a gente foi conhecer o trabalho e fomos ver que Santana já recebe turismo internacional Uau! Então, a gente ficou empolgado, muito maravilhado com os turistas sendo recebidos pela própria população E admirado com as coisas naturais nossas Inclusive, a nossa culinária, né? O pessoal vem pra cá e vão levar embora doixo de goiaba Ai, que delícia! Tem um... Aqui vocês são muito conhecidos pelos alimentos, né? Sim! Suco da goiaba Suco da goiaba Nós estamos com o pessoal que trabalha com a goiaba Já é reconhecida na região Pelo menos o pessoal de ciclismo que vão fazer as rotas, né? Por aqui Sempre na volta tá passando O pessoal da goiaba toma um suco, né? Às vezes, ela mesmo diz, né? Sempre é bom ter um suco, né? Uma rapadura O pessoal às vezes leva uma barra de doce Então, assim, é muito cultural do mineiro Queijo, goiabada, café, né? E Santana tá explorando muito essa área da culinária, né? Sim! E Levi, agora eu queria que você deixasse uma mensagem Pro pessoal que tá em casa Pra eles virem conhecer Santana Experimentar suas delícias Desvendar os seus segredos É, a gente quer pro turista, né? Da resta da região Passar em Santana Pra experimentar o nosso picolé de goiaba, né? Tá ali conhecendo os nossos cafés especiais Hoje tem uma... A Cocatrel tem uma cooperativa muito... Fez uma cafeteria muito bacana E Santana Entrar na cidade Conhecer a nossa praça local Que é muito virada pro lado O nosso mineiro de ser, né? Tomar um suco de goiaba Oh, com certeza E vir conhecer a gente, né? A gente tá aqui Com os braços abertos Pra receber toda a região, né? Ah, então tá bom Muito obrigada Então você aí de casa Vem pra Santana da Vargem Vem pra Santana da Vargem Estamos aí Chegamos ao final de mais um programa Turismo e Negócios Queria agradecer o prefeito Zé Elias Ao Levi, secretário de turismo Ao Marcelo, chefe de gabinete A Débora também Que faz um picolé de goiaba Delicioso Muito obrigado, viu Débora? Obrigado a todos os comerciantes Que participaram com a gente A você que tá aí Pela excelente audiência E já vou avisando Que a semana que vem Nós vamos conhecer A cidade de Inconfidentes Um forte abraço Uma ótima semana E até lá Turismo e Negócios Apoio BioStratos Quanto mais brilho, melhor E Gordice A vida é mais gostosa com Gordice